O trabalho da Reciclação do Brasil é fundamental, inclusive, para as cantadoras e cantadoras, para as equipas técnicas e aprofundar um pouco nele. Eu acredito que o Reciclação do Brasil vai nos trazer melhores informações e poder sair daqui com um entusiasmo melhor, inclusive, para desenvolver o nosso trabalho do dia a dia. Eu queria convidar o Anderson, ele é de Orlândia, ele é um catador, um movimento nacional dos catadores, e hoje ele atua na equipe técnica, então ele deu uma evoluída nos trabalhos, ele atua na equipe técnica, e ele vai falar um pouco dessa atuação, a importância da atuação da equipe técnica dentro do trabalho das organizações de catadores. Eu sou o Anderson, catador de material recicláveis há 17 anos. Iniciei na catação no antigo lixão da minha cidade, uma cidade chamada Orlândia, fica no interior de São Paulo. Sou sócio de uma cooperativa também, oriunda do lixão, eu sou sócio fundador da cooperativa que iniciou os trabalhos no lixão, e há 14 anos fundou uma cooperativa. Sou membro também de uma rede de cooperativas, chamada Rede Anastácia, que atua no interior do estado de São Paulo, especificamente na região central e altamugiana, e atualmente trabalho como técnico na plataforma Resclar pelo Brasil. Atualmente eu presto esse trabalho técnico a seis cooperativas do interior de São Paulo, e recentemente também tive a oportunidade de desempenhar esse trabalho no estado do Mato Grosso do Sul. Inclusive estive lá há uma semana atrás, né? Também acompanhando alguns empreendimentos daquela região. Falando um pouquinho da plataforma, me sinto muita vontade para falar principalmente da importância da plataforma para esses empreendimentos, até porque eu vivencio isso enquanto um catador de material esclavo, e tendo hoje a oportunidade de, sabendo tudo aquilo que as cooperativas necessitam, de apoio técnico, de regularização jurídica, contábil, por ter já vivenciado isso e continuo vivenciando, porque eu faço parte também de uma cooperativa, eu me sinto muita vontade em dizer a importância e o impacto que a plataforma Resclar pelo Brasil tem diante desses empreendimentos. Posso aqui relatar um empreendimento que eu acompanho, né? E acompanho ele até antes da plataforma Resclar pelo Brasil, que é uma associação de catadores do município de São Joaquim da Barra, é um município próximo à minha cidade, da onde eu resido, e a gente conseguiu incorporá-los aí na plataforma Resclar pelo Brasil. É um caso meio que emblemático, né? Que eu carrego comigo, porque antes mesmo de eles ingressarem na plataforma, né? É uma associação nova, né? Que a gente acompanhou desde o seu surgimento, acompanha até hoje. É uma associação que chegou prestes a fechar as portas, né? Isso porque, em decorrência da dificuldade, de falta de equipamento, de falta de estrutura, falta de apoio, e em um determinado momento, né? Talvez um momento mais crítico e decisivo para essa associação, a gente conseguiu inserir-los aí na plataforma. Eu me lembro muito bem que no primeiro ano de atividade dessa associação, tinha um problema, Ed, muito sério, né? Aquilo que você colocou aqui, que é a questão da renda, né? E como essa associação, ela foi fundada em meados de junho, então chegou próximo ao final do ano, né? Que, na verdade, você também foi feliz em dizer que acaba sendo o ápice, né? Das cooperativas de catadores, porque o resíduo realmente, ele aumenta em decorrência do consumo, né? E aí eu acompanhando uma atividade de final do ano desse empreendimento, e aí eles fizeram lá o rateio, né? Que é típico de empreendimento de catadores, né? Comercializam todo o material, pagam certos meses e depois rateiam isso em partes iguais, né? Em decorrência da produção. Ela conseguiu estabilizar a renda dos catadores já faz aproximadamente seis meses em R$ 1.100,00, né? E, obviamente, que não precisa nem dizer o impacto que a plataforma teve nesse empreendimento, né? A gente sabe que tem muito trabalho a ser realizado, né? A gente sabe as dificuldades que os catadores vivenciam hoje em dia, né? Mas o mais importante, esse empreendimento que até então estava desacreditado, além de conseguir novos equipamentos através da plataforma, no caso específico lá foi o caminhão, e esse ano o investimento vai direcionar para o aumento da produção através de novos equipamentos, né? A prefeitura também resolveu fazer aquilo que está citado aqui, Ed, que é a questão de valorizar o trabalho do catador, contratando a cooperativa para prestar o serviço de coleta no município. E hoje, além da cooperativa ter a receita de coleta, triagem e comercialização, hoje ela recebe da prefeitura R$ 13.500,00, que é fruto do trabalho desenvolvido nesses últimos dois anos, né? Então, para nós é muito valoroso isso, porque era um empreendimento que estava prestes a fechar as portas, né? E a gente conseguiu, através desse trabalho técnico, o apoio dos parceiros aí, o reconhecimento da sociedade, que passou a separar e destinar ainda mais material para a associação, mas o mais importante também é o reconhecimento do poder público, colocando esses catadores como verdadeiros profissionais da economia circular no tocante à coleta seletiva do município. Então, eu sou aqui prova real de que a plataforma está super no caminho correto, né? Fico feliz, como catador de material reciclado, poder vivenciar esse lado técnico do negócio, né? Mas também ressaltar aqui que a gente não perde as raízes, né? A gente tem a raiz muito fincada e a gente sabe de onde a gente saiu, sabe aonde a gente está e com certeza sabe aonde a gente quer chegar também. Então, acho que um pouco é isso. Valeu, antes, obrigado, né? A gente, eu gostaria de combinar também com o Eduardo, é um Dudu, é um catador histórico da cidade de São Paulo, é um dos fundadores da primeira cooperativa, né? Na cidade de São Paulo, que é a Copa Amare, e o Eduardo é um mobilizador, né? Do programa do S4 Brasil, ele vai falar um pouco da importância aí da mobilizador, catador, é um catador que está dentro das cooperativas, fazer a mobilização, conversando com os catadores, falando de catador para catador, né? Então, é um pouco o papel nosso, a forma de nós agirmos dentro das cooperativas. Então, o Eduardo vai falar um pouquinho aí da ação dos mobilizadores dentro das cooperativas. Boa tarde a todos, a todos. Então, o nosso papel, enquanto mobilizador, o projeto sempre caminha com um técnico e um catador-movilizador. A única coisa que o técnico conversa com a diretoria, na base, ou na associação, e, às vezes, quando tem alguma dificuldade, entra nós, com os catadores, para estar dialogando com a diretoria, com os catadores, para que o processo dentro da cooperativa eles passe a entender e, com isso, a gente começa a tocar os projetos dentro da cooperativa de jeito que eles pensam, né? Então, lá, tem os projetos, a gente fala de reunião, fala um pouquinho da organização, há um pouquinho, também, do movimento da questão das colegas. Então, toda a questão de alguma dificuldade que é dentro do projeto, dentro da cooperativa, que é o projeto que pode tentar e ajudar a organizar a cooperativa, é isso que é o papel que faz. E um papel importante do Moisés Amor, ele facilitar o diálogo com o técnico, mais a direção da cooperativa. E aí, esse processo, acho que é muito legal, muito importante, porque ele caminha muito bem, ele caminha, porque dá uma liga, dá uma liga, porque é o catador e o técnico, e eles começam a entender. E aí, começa a sair também, às vezes, vai muito a gente na cooperativa e tal, para ter muitas coisas, em projetos, e, com a gente, enquanto catador e organizador, a gente transmite uma garantia para a base, a base ver que o projeto é real e começa a acontecer. É muito legal, é bacana, essa ilatroteca do catador, mas a base dele. Então, o processo é isso, que é um processo que está avançando em cada ano. Basicamente, acho que é isso que o Eduardo colocou, o Ed colocou de uma powerwise técnica, a gente, enquanto catador de material reciclável, estamos buscando cada vez mais o processo de profissionalização, dentro desse mercado da economia circular. que é, para nós, também, um tema muito novo. Essa questão da economia circular, para nós, é ainda uma coisa que nós estamos aprendendo e entendendo melhor todo esse mercado, inclusive esse mercado mesmo de logística reversa, que trabalha essa questão dos créditos. Enfim, tem muita coisa acontecendo e que também abrem várias oportunidades que acabam gerando riscos, para a organização nossa dos catadores e tacadores de material reciclável. Então, esses riscos, porque o mercado é que está começando a se consolidar. Esse mercado de recicláveis no Brasil, até então, era um mercado meio solto. Ninguém tinha, não tinha responsabilidades, tinha poucas, tinha algumas que tinham, mas a gente veio na Testa Parque, há muitos anos, ela estava falando para a Valiriana de Guarulhos, da Copa de Ciclá, e eu estava dizendo para ela, ela estava dizendo para a galera, na época, ela foi e me assinou para acelerar as telhas para a gente lá. É verdade. Então, na verdade, tinham poucas empresas que tinham esse olhar de responsabilidade, mas, com a Política Nacional de Visitos e com a assinatura do acordo setorial, essas coisas começaram a mudar o panorama do Brasil nessa questão das embalagens, a recolha das embalagens, o nosso consumo. E isso começou a virar o mercado, que é o mercado que está aí, só que ele tem duas frentes. Uma frente é uma frente, na verdade, que é histórica, que é uma frente que foi sempre construída e feita por nossos catadores de material reciclável, que nós nem pensávamos em oportunidades. A única oportunidade que nós pensávamos era nós termos o nosso arroz e feijão na nossa casa, o nosso alimento, o nosso sustento. Então, esses materiais que a gente coletava nas nossas carroças, nas nossas carroças, nos nossos carrinhos, enfim, no nosso trabalho, nós não tínhamos visão de oportunidade e, quando isso virou uma oportunidade, se estimulou à frente que são pessoas que não são catadores que viram essa oportunidade e estão montando o negócio para querer tomar a frente do nosso negócio e nós se tornávamos, simplesmente, empregados nesse negócio. a nossa grande discussão, a nossa grande reivindicação, inclusive, não estamos dizendo, na verdade, que o reciclável no Brasil seria a grande solução. A grande solução seria todas as empresas, NED, elas entrarem em um acordo setorial, porque isso, na verdade, que existe hoje, que nós estamos falando do reciclar pelo Brasil, é uma pontinha do iceberg, que poderia ser muito mais se outras empresas entrassem e se também as metas da Intu, do governo federal, fossem mais notaciosas. Que as metas também, por mais que é difícil as metas, essa coisa toda e não mais, mas as metas também do governo, não posso deixar de dizer, que as metas poderiam ser um pouco mais notaciosas para forçar as empresas a poderem investir mais nesse processo da logística reversa das embalagens. Nós entendemos, nós como catadores e catadores de material reciclável, entendemos que nós somos nesse grande era de prestação de serviço disso. Seja ele, que aí tem uma grande discussão, quem paga essa conta? É a indústria ou é as prefeituras? A indústria, essa discussão, e várias vezes já me perguntaram isso, quem paga essa conta? No nosso entendimento, essa conta tem que ser compartilhada. Essa conta tem que ser tanto da indústria, quanto também do governo local para pagar essa conta. E muitas vezes, na verdade, o governo local não faz a parte dele, e muitas vezes também temos muitas empresas da lista privada que são públicas que também não fazem a parte dele. e não são no caso de algumas que estão dentro do programa Reciclar para o Brasil, mas temos muitas. Aqui em São Paulo, a gente tem um acordo setorial, São Paulo tem uma questão específica, porque ela tem um acordo setorial da logística do Estado. E o Estado, hoje, está mafiando várias empresas que elas não cumprem com o acordo setorial. Elas não fazem nada. elas simplesmente não recolhem nada daquilo que é a sua responsabilidade do ponto de vista de recolhimento. Hoje, a CETESP, tem um programa que tem, inclusive, a FIESP, tem com o BIRD, e tudo mais, eles estão aí atuando. Inclusive, existe uma coisa muito legal aqui em São Paulo, que as empresas fabricadoras de embalagens, elas só podem ser, elas só podem renovar o seu licenciamento ambiental se elas comprovarem que estão fazendo a recolha do seu material logístico reversa. Isso é muito importante, porque isso é força que as empresas entrem no processo. Agora, o nosso papel quanto catadores de material de ciclagem e quanto organização e tudo mais, é demonstrarmos que nós temos um bom serviço de excelência. Isso é importante, porque se nós não apresentarmos um bom portfólio, olha quem fala comigo, Caraca, caramba. Se nós não apresentarmos um bom isso que eu falei, não sei falar de novo. Se nós apresentarmos uma boa apresentação, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E não é só apresentação, eu acho que isso que vem o reciclar, a fazer esse trabalho. A equipe técnica, tem vários técnicos e tudo mais, é um pouco isso. É entrar na cooperativa e dizer, olha, é o seguinte, se a gente não se capacitar, se a gente não tiver treinamento, se a gente não se organizar, se a gente não tiver uma boa apresentação, se a gente não tiver uma boa organização dos nossos resultados, do nosso trabalho, nós não vamos chegar a lugar nenhum que ninguém ali faz. E eu que faz de uma forma mais organizada, só de forma mais, como é que eles dizem, de uma forma mais, de uma excelência melhor ao trabalho, eles vão e entram na frente e fazem a coisa e muitas vezes usam até nas catadoras como simplesmente como uma, como uma, como uma marionete, né? Simplesmente como uma monte obra barata. A gente está tendo muito disso, né? O cara vai lá, Tem um tema de condomínio, né? Que vai ser conversado aí, que eu vou estar presente também, vou estar presente para a gente não falar, me imagina. Vai ter um tema desses, o que acontece hoje? Está acontecendo muito. Muitas empresas entenderam que os catadores, né? Muitas vezes, tem uma fragilidade no ponto de vista dessa relação com condomínio, com grandes geradores, os caras vão lá simplesmente se apresentam com uma boa, uma boa apresentação, falam que faz isso, que fazem aquilo, fazem tudo mais, a empresa fala, legal, é isso que eu estou precisando, fecha o negócio com o cara, o cara não tem nada, só tem a lábia dele. Ele chega numa cooperativa, fala, ó, cooperativa, eu estou trazendo material para você, para coletar material, né? Olha, ele articula, nós estávamos até conversando com o Leandro sobre isso, né? Ele articula todos os atores e ganha pelo serviço, né? E por que a cooperativa não pode, ela mesmo, fazer esse trabalho? Mas ela precisa demonstrar que ela tem qualidade, que ela tem organização, que ela pode fazer esse tipo de trabalho e executar o trabalho de uma forma organizada nos dias certos que foram marcados para fazer a coleta, fazer a coleta, enfim, tem que ter organização. Não é porque nós, catadores de material reciclável, somos esse nome, catadores de material reciclável, que é um prejuírativo. E esse ponto é um ponto importante. Nós estávamos falando hoje, nós estávamos numa reunião hoje da parte da manhã, da luzinha, nós estávamos dizendo isso, nós lutamos, os catadores lutaram, 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 lutaram. A primeira luta nossa foi para o reconhecimento da nossa categoria. A gente não quer ser reconhecido como agente ambiental, não é? A gente não quer ser reconhecido como, né? A gente quer ser reconhecido como catador de material reciclável. E se você for lá ver o que é a profissão de catador de material reciclável, você vai ver que a profissão de catador de material reciclável ela exerce todas essas funções. É um administrador ambiental, é uma pessoa que imprensa, é uma pessoa que coleta, é um administrador. Isso é difícil, gente, para a gente mesmo, para a gente falar que a gente é administrador, meu Deus do céu, demorou para a gente entender isso, né? Porque a gente está acostumado com a rua, e a gente também não quer sair da rua. Esses programas aí que querem levar material reciclável para a gente, para a gente, para a gente cooperativa, nós não aceitamos não. Né, né, Lucia? A gente quer, na verdade, é material, a gente quer ir lá buscar o material, a gente quer coletar o material, a gente quer fazer a logística, porque a gente já faz essa logística, com a nossa carrocinha, nós já fizemos várias as nossas logísticas, né? Nossas logísticas, por que agora com os nossos caminhões, com os nossos equipamentos, nós não podemos fazer isso? Então, assim, nós catador de material reciclável querendo participar de todo o processo. Eu sei que tudo que eu estou falando, você está falando, essa é uma utopia, tudo mais, pode até ser, mas nós estamos se preparando para isso. Os catadores e catadoras de material reciclável, nós tivemos um processo de formação, nós se formamos, né? Aprendemos muito nesse processo de formação nosso, queremos continuar aprendendo esse processo de formação nosso, mas agora existe um outro nome que nós precisamos atuar no nosso processo, que se chama treinamento profissional. É isso que nós precisamos hoje, quando catadores e catadoras fazerem, treinamentos profissionais, né? É treinar, é se treinar, precisamos de uma expertise de um, de um Sebrae para entender melhor como funciona? Vamos trazer o Sebrae sim para trazer, para entender como funciona uma gestão de negócio, por que, e atrás de uma cooperativa, a cooperativa precisa ter, eu tenho um plano de negócio, eu estou chegando aqui com esse plano de negócio, eu faço um processo de canvas, ó, meu filho está fazendo uma vontade, gente, está fazendo mais um processo de canvas, e assim, esse aqui, esse aqui, esse aqui é o meu negócio, e vende muito bem o seu negócio. Isso é o catador de material, esses somos nós, né? Não podemos dizer, que dizer, ah, os coitadinhos, catador, tadinho deles, etc, etc, não, eu sempre digo lá na cooperativa nossa que nós estamos querendo, né, cesta básica da prefeitura, não, nós queremos que a prefeitura dê condições para a gente comprar a nossa cesta básica, né, e é isso, exatamente, e pagando pelo serviço, exatamente, porque a gente não paga pelo serviço, né, nós vamos ter condição, exatamente, de poder ir lá e comprar a nossa cesta básica, comprar o nosso alimento, fazer com as coisas, não precisamos de cesta básica, né, nós precisamos sim, mostrar para eles que nós somos os grandes prestadores de serviço, e, as prefeituras, nós apresentar projetos para as prefeituras, gente, a gente tem que um pouco também sair, eu estava até, né, nós estávamos conversando com a, né, com a Nancy, é, exatamente isso, a Nancy falou que estudou, sei lá quantas leis, né, Nancy, quantas leis foram? 25 leis que, que foram estudadas aí, com relação aí, a, a, a política da cidade de São Paulo, né, porque aqui em São Paulo, as competências para serem habilitadas, elas têm que passar por esse, por esse crivo, dessas 25 leis, né, aí eu perguntei para a Nancy, mas, a gente precisa começar também a ver, quais são as oportunidades disso, porque as oportunidades, nós não podemos enxergar essa oportunidade de receber material, na cooperativa, né, Nancy, nós precisamos entender, opa, esse, esse, esse credenciamento com a prefeitura, que eu posso prestar serviço, já que a prefeitura não quer me pagar, ela vai me abrir oportunidade para me prestar serviço, já que ela não está me pagando pelo serviço, ela consegue articular alguns atores, para poder comprar um equipamento, para me poder prestar serviço, né, então eu acho que tem algumas questões, que nós, catadores também, precisamos, é, lutar, né, nós estamos aqui falando, de histórias, de lutas nossas, mas, além de nós lutarmos, nós precisamos também enxergar oportunidade, gente, nós não podemos só ficar na chorar vingação, né, nós precisamos chegar, aonde tem oportunidade, né, nós estamos falando aqui, nós estamos aí, nós estamos buscando, por aí, aumentar a, nossa, nosso índice de coletas de embalagem, dentro do projeto, é oportunidade, né, e esse índice, muitas vezes, se tem uma cooperativa aqui na cidade de São Paulo, que consiga fazer isso, inclusive, o próprio projeto pode pagar várias estruturas dessa cooperativa, então, assim, a gente precisa, é, sermos inteligentes, não podemos nos presar, eu acho que tem uma questão nossa também, que eu acho que é importante, nós somos catadores, mas também nós precisamos entender, o que os outros estão fazendo, por mais que o outro não é catador, quer saber por quê? Acho que é interessante uma coisa que, que na nossa história, estava falando isso ontem, não sei aonde, na nossa história, tem muita gente que andou com a gente, caminhou com a gente, viveu com a gente, comeu no mesmo prato que a gente, e hoje tem suas megas, e tal, consultorias, feitas pela gente, né, e que nós estamos envolvidos, então, nós temos um grande potencial, e precisamos colocar esse potencial, na, é, para funcionar, eu acho, nós precisamos pensar, sempre encontrar oportunidades, aonde tem oportunidade, eu acho, em todo lugar, que tem, algo, ruim, tem algo, todo lugar, tem algo, ruim, tem algo, pode procurar, tem, tem algo, bom, sempre tem, sempre a gente encontrar algo, a gente precisa ter, um olhar de visão, um olhar de, sabe, começar a sair da caixinha, né, eu estava dizendo hoje, mas tem que sair dessa bolha, os catadores, os catadoras, os técnicos, os apoiadores, os projetos, não podem pensar, que nós somos um projeto, dentro de uma bolha, dos pobres, coitados, não, nós somos um projeto, hoje, de negócio, sustentável, e para o Brasil, tá bom, obrigado, e também, super legal ouvir, o projeto, o integrado do Brasil, a gente está vivendo uma realidade, aí, que a gente sabe, que, que tem chegado, nas cooperativas, não é suficiente, ainda, né, a gente fala de economia circular, de logística de peta, mas a gente ainda tem que fazer o básico, porque, o consumidor, não, não faz esse catador, né, e aí, eu quero saber o seguinte, quantas cooperativas, no total, a gente tem hoje, no Brasil? Hoje, a gente tem, é, no movimento, né, entre cooperativas, e organizações, associações, movimentar, não estou dizendo, né, porque isso tem uma coisa, que é uma coisa, que é uma coisa, que é uma coisa, que é uma situação, do movimento, mas tem, em média, entre umas 3.500 cooperativas, no Brasil, né, é movimento, tá? Então, e a gente tem, quantas, é, quantas a gente tem aqui, no Brasil, isso é, quase o que, se a gente fizer uma conta, aí, rápida, né, 2%, né, 5%, a gente tem que encaminhar, pra caramba, né, entender, entendendo só, só pra gente comprometar, que eu quero ver, vamos dizer que assim, vamos só entender que é o seguinte, nós temos hoje, o acordo setorial, que é de balagem, tá? O acordo setorial de balagem, existem vários outros projetos, o ANCAT é um deles, que está atendendo catadores, mas não é só o ANCAT, por exemplo, nós temos a BPEC, que não está dentro do reciclado no Brasil, atende catadores, tem um setor de bebidas, enfim, tem, só quero dizer assim, que a ANCAT, ela não é responsável por todo o acordo setorial, por todos os investimentos da logística reversa. É, mas o que eu quero fazer, a pergunta é assim, ó, a gente precisa, a gente vai fazer um trabalho, que é de escala, né, e rápido. O que eu queria falar pra ANCAT, mas principalmente pra você, é que você falou, muito de oportunidade, e a gente, por exemplo, é um movimento que defende, que esclarece, que fala da política nacional, que fala do que tem que ser reciclado, que trabalha com eventos, e coloca as cooperativas pra trabalhar, nesses eventos, ou seja, a gente está sempre trazendo essa equipe pra trabalhar. A minha pergunta é, a minha sensação, né, é que, eu não sei o quanto, vocês veem, quando você fala assim, ah, a gente tem que ir, a gente não tem que ir dependendo de ninguém, hoje, a gente está num movimento, que eu acredito, que é um movimento coletivo. Se tem alguém que articula, se tem alguém que traz trabalho, não tem, por que mesmo, também, trabalhar com essa pessoa, não tem um pouco de preocupação, quando a gente ouve, que assim, é aqui ou é ali, não é? Eu estou falando pelo conceito de tudo que estiveram, a gente quer sinergia, porque sozinhos, a gente não vai conseguir, então eu queria entender de você, como é que você tem visto as articulações pra fazer o que? Ontem eu saí de uma cooperativa que falou o seguinte, quando eu sento a mesa pra discutir com o condomínio, eles não me atendem, existe um preconceito, quando eu ponho uma outra pessoa pra entender, a gente consegue abrir negócio, então assim, eu acho que a gente tem que fazer um movimento que é E, não é ou, ou cooperativa, ou você que é lá, porque eu acho que se a gente ficar nesse movimento, talvez a gente não consiga chegar nessa escala rápida que a gente precisa, eu queria ouvir de vocês um pouquinho, como é que vocês também estão acabando antes, como é que vocês enxergam, quando alguém chega e traz um trabalho pra vocês, acho que isso é muito importante, a gente pensa. Parabenizar a todos pela iniciativa, pela história de vídeo e a todos de vocês aí, acho que o caminho, só somando a sua pergunta, eu concordo também, que eu acho que é pensar no E, ou seja, na SOM, e eu acho que, Roberto, estou falando, acho que é bem importante ser capacitação profissional, acho que a partir do momento que você adquire capacitação profissional, você consegue ir pro mercado de uma forma melhor, de uma forma mais profissional, e ser unido, e obter o voto de confiança, eu acho que nós somos uma empresa de tecnologia, não somos catálogos nem nada, mas vivenciamos isso hoje, e admiro muito a história de vocês, estamos trabalhando com algumas cooperativas, e eu acho que o projeto Reciclar Brasil tem de tudo alinhado com a nossa filosofia de trabalho, que é realmente fornecer uma plataforma tecnológica, aonde capacite ainda mais as cooperativas, e que elas consigam operar com a redução de custos, porque hoje, quando a gente fala em logística, seja ela reversa ou não, é um dos maiores custos que as cooperativas têm, e esse é o nosso foco de atuação, como a gente consegue coletar mais toneladas, por menos quilômetros rodados, e por menos reais reais investidos, e é isso que eu vou contribuir também, com o piso médio ali, e para eu poder alavancar cada vez mais, então a minha pergunta, primeiro foi um comentário, como assim dizer, a segunda pergunta é, como é que, conforme o Ed colocou ali, de novos projetos e parcerias, como é que instituições privadas, como a nossa, que é uma startup, onde aí já trabalhando com algumas cooperativas, como é que nós podemos colaborar com vocês, e alavancar a meta de 200 milhões de toneladas, ainda esse ano, ainda esse ano. O seu nome é de onde? Venerife Caçador, da Waste2Go Brasil, Serviço de Tecnologia de Informação. Como é o nome do aplicator? Waste2Go. Em inglês é? Resíduo para I. Eu acho o seguinte, nós não falamos de negócio, bem? Quando eu faço as minhas colocações, eu quero dizer que nós Caçadores não estamos querendo ser simplesmente uma ferramenta nesse processo. Eu defendo que a gente não quer ser ferramenta, simplesmente uma ferramenta para gerar negócio para outros. A gente quer estar junto com o negócio. Chega, né? É. Então, a grande questão é, estamos abertos, não estamos fechados, nós queremos fazer uma discussão de partes dos negócios. então se existe um serviço, a gente não quer ficar só com a matéria reciclável. A gente quer discutir também o serviço. Então, eu acho que é exatamente isso. Eu acho que a conta tem que fechar para todo mundo para não ficar feliz. É isso. Nós estamos falando de negócio. Então, assim, fechando a conta para todo mundo, é fundamental, é importante, não estamos dizendo que não é importante os parceiros, é fundamental. Só que, historicamente, agora você viu, ela bateu aqui, ela já se arrepiou toda, porque historicamente, nós sempre vivemos histórias que fizeram tirar proveito de nós. E a gente está dizendo aqui o seguinte, não, a gente quer fazer coisas juntos e que ambos estejam do mesmo lado, como parceiros, e ambos, na verdade, fazem parte dos resultados, sejam eles negativos ou positivos, da operação. É isso. Então, nesse contexto, nós, como catadores, organizações, estamos juntos, podemos fazer até 300 toneladas de risca rápido, vamos sentar e marcar uma regola de escapada, até desemblarar. O Leite quer falar, o que o Leite quer? Ela quer falar também. Eu acho que só complementar, acho que na fala do Roberto, quando ele coloca depender, eu acho que no sentido de ficar esperando, não ser protagonista da coisa, esperar que a coisa aconteça. na verdade, é nesse intuito de ser o protagonista, de realmente dividir o negócio, de dividir não só o trabalho, mas o resultado, acho que nesse ponto. O Reciclar, ele acaba sendo exatamente nessa linha de colaboração, onde a gente pegou empresas que eram competidoras para realmente trabalhar junto com a ANCAT, para realmente colocar esse projeto. Concordo plenamente que a gente está numa escala pequena, só que da mesma maneira, a gente tem aqui 14 empresas apoiando, tudo bem, 14 grandes empresas, mas quantas empresas tem no Brasil que tem responsabilidades iguais, que teriam condição de apoiar as 3.500 cooperativas que estão. Então, a gente está tentando construir uma forma também de dar o como. Ah, legal, eu sou, mas eu não sei como. Não, o Reciclar pode ser um caminho. O De Amão para o Futuro, que é o do Gabitec, pode ser um caminho. Outros projetos relacionados a esse podem ser o caminho. E aí, todos que vêm para agregar nessa linha são bem-vindos. Então, é uma questão de conversar, ver a sinergia. Bem, a vez de sinergia, eu acho que podemos trabalhar junto. Eu acho que esse é o ponto. Quando a questão da cultura que nós temos de colégios seletivos no Brasil, já nós estamos fazendo a colégio seletiva há 10 anos. Então, já temos a cultura. E quando nós, catadores, vamos conversar a respeito e pegar o reciclado dos condomínios, de alguns lugares, nós falamos, temos um outro aí no ADI, como nós estamos fechados, vamos mudar os grandes viradores. nós tratamos como grandes viradores. A gente não tem o costume de chegar lá engravatados. Os homens chegam engravatados e as mulheres chegam no salto. Então, eles sabem falar, eles sabem fazer negócio. Então, nós temos uma cultura no nosso país que nós sabemos conversar. Então, ninguém quer conversar com a gente. Então, é responder essa pergunta. É uma cultura que criaram, e hoje, a catadora que está na rua, ela não está ali. Ela está com o uniforme, ela está batando, já está suada, já está em aldeia, tem que estar com a coleta, fazer algo mais. Então, como que ela vai tentar na mesa e tratar, a fazer o negócio, a tratar, a marcar o horário, tem que estar com a coleta. Então, estamos hoje na cidade de Araraquara com 300 condomínios, coletamos, já estão mudando a rota, já precisamos de mais caminhões, né? Vocês cobram os condomínios? Não cobramos, né? Não conseguimos chegar a esse ponto ainda, né? Estamos trabalhando hoje com quatro hospitais. Também? Também, não. Com dois mercados grandes. E se for o caso, nós temos que pagar para a fazenda o serviço. Então, a questão é essa. É uma cultura, né? Eu estou falando de cultura que foram criadas e nós não sabemos conversar, dialogar e fazer negócio. Aí chega a pessoa na nossa frente, né? Que sabe dialogar melhor, sabe falar palavras difíceis e eleva tudo. Ok? Deixa eu só falar uma coisa. E eu, assim, eu acho que vocês sabem super falar. Vocês sabem super falar. O ponto é que a gente realmente... É isso, esse tema, ele está virando um tema urgente, necessário, complexo, né? E talvez não só os catadores têm que entrar no jogo. Porque a gente está falando de muito vesílio, né? Então, a gente está falando dos catadores, talvez sim, dessas empresas que estão entrando, talvez... Então, eu acho... A minha fala sempre é sinergia, é unir, é convergir, sabe? É fazer juntos. Acho que essa é a urgência que a gente precisa. E não separar. Ah, não, os catadores fazem isso ou não. Porque aí a gente não anda, né? E sim, vocês sabem super falar. Vocês são os que mais conhecem de tudo, né? De todo esse processo. Esse é um outro ponto que a gente precisa entender, Roberto, como é que a gente começa a pôr na pauta que realmente é uma prestação de serviço que a gente interessa, que você me oferece. Por que que os condomínios ainda insistem em não quererem pagar nada? Por que que os hospitais que têm obrigação como grandes geradores de contratar... A gente sabe que é mais barato aterrar, né? Mas a gente precisa, quer dizer, acho que tem a profissionalização, mas tem também como é que a gente... Não dá para defender só de um reciclar pelo Brasil, de um novo futuro. A gente tem outras formas que a gente precisa estimular, né? Deixa eu fazer a pergunta e depois a resposta. Você que vai responder. Eu fiquei muito impactada quanto por isso que você falou sobre a cultura, quanto por isso que você falou que a reciclagem está sendo um momento conveniente para essas grandes empresas fazerem uso dessa mão de obra barata e daí esse setor que é dos recicladores de lixo, eles acabam não tendo protagonismo. Catadores de reciclado. Catadores de reciclado. Isso. Acabam não tendo protagonismo. E eu acho que isso, essa cultura que está sendo criada é uma coisa que a gente vê muito no movimento sustentável de hoje em dia. Seja na reciclagem de lixo ou seja em qualquer outro aspecto do desenvolvimento sustentável. Que, gente, olha para esse lugar que tem justamente essa ideologia de sustentabilidade. Olha como o movimento foi gourmetizado, ele foi elitizado. Que, por um lado, isso é bom porque atrai camadas dominantes que não davam a mínima para essas questões. Por outro lado, por outro lado, é horrível porque você continua a criar uma barreira entre as pessoas que estão nessa situação de vulnerabilidade tentando ganhar protagonismo numa coisa que sempre foi trabalho dela, sabe? E eu acho que quando vocês falam que vocês precisam ser reconhecidos como o setor organizado, como trabalhadores, vocês sabem falar. eu acho que o nosso problema é de comunicação, não o de vocês. A gente que, tipo, a classe dominante que tem essa apetulância de achar que ela que vai suscertar os problemas do mundo, mas não, sabe? É a coletividade que vai ser isso. E esse movimento, o movimento sustentável, ele só vai dar certo se ele conseguir perceber essas desigualdades que existem em relação à sustentabilidade. E não foi exatamente uma pergunta, foi mais um desabafo, mas eu dou minha mão a vocês, sabe? De verdade. Então, o que eu estou vendo é que nós temos, assim, de fato, problemas e problemas mil, não é? Aí, esses problemas, ele dá uma distância enorme para chegarmos ao lixo zero, não é? Então, para chegarmos ao lixo zero, eu acho que nós teríamos, pelo menos, que começar a pensar qual é o lixo que nós geramos. Então, nesse momento, na cidade de São Paulo, e há 18 anos atrás, era o mesmo valor. A gente fala em 18 mil toneladas de lixo dia, e continua sendo 18 mil toneladas dia, há 19 anos. Quer dizer, a coisa não muda. A população aumenta, o consumo aumenta numa forma desembestiada tão grande, mas o valor continua. Não existe um medidor que faça a alteração dessa estatística. Porque há 18 anos, a gente vem falando que a cidade de São Paulo produz 18 mil toneladas dia, de tudo. Aí nós vamos tirar 60% do lixo orgânico e 40% do lixo reciclável, que nós costumamos dizer que não é lixo, são embalagens. Se são embalagens, podem voltar para a cadeia produtiva de uma forma extremamente tranquila. Não precisa ter essa briga, porque nós não estamos conseguindo reciclar hoje nem 2%. Muda governo a cada quatro anos, diz que quando o governo muda, já vem toda uma mudança também na cabeça deles, de que é preciso se repensar coletivamente, que não tem uma proposta de pensar coletivamente, tem uma proposta de se apropriar, de se empoderar. E na proposta de se empoderar é que a gente percebe que estão querendo, de fato, na extensão do criador da história. Quer dizer, quem criou a história de catar material na rua? Foi o empresário? Foi o governo? Foi o político? Não, foi o catador, gente. Foi o puxador de carroça. Então, eu não sou puxador de carroça, porque eu não aguentava puxar uma carroça. Mas, quando a carroça quebrava, era eu quem ia lá ajudar a consertar as rodas e a chamar alguém do outro para poder ajudar a consertar as rodas. Então, assim, nós somos catadores, nós nos empoderamos dessa história, embora o nosso nome não seja tanto peso, porque o peso agora é a oportunidade de negócio. Hoje, nós estamos falando de oportunidade de negócio. E quando se fala de oportunidade de negócio, tem que se falar em todo esse contexto. Vem o empresário, aí faz o problema, eu não entendi nada da sua proposta, tá, meu rei? Você é do EarthGrow, não sei lá do seu nome, mas o nome que o senhor representa aqui para nós é muito importante. Na inauguração das megas, que mentiram para nós, que disseram para nós que as megas vinham para ajudar a sustentação das cooperativas. Aí eu lembro que eu fui uma das convidadas para fazer a abertura e eu falei assim, nós precisamos construir de acordo com o que a política nacional colocou. E a política nacional dos materiais esclaves, dos resíduos sólidos, ela diz que nós temos que construir a várias mãos. Pressupõe-se que para se construir a várias mãos é necessário que você faça todo o envolvimento com a sociedade. É necessário que a plataforma está propondo, pelo que eu estou entendendo, a plataforma está propondo que haja essa somatória e que essa somatória traga o resultado político para todos. Aí nós vamos chegar a todos, José, mas enquanto tiver aqueles oportunistas que vêm devagarinho, aí chega assim, bem perto do catador, aí ele faz, conta para mim, sim, querido. Aí você, quando o camarada sai correndo para ganhar dinheiro, ele deixa você sendo catador eternamente, não é dessa forma que nós queremos. Não é isso, Helena? Nós queremos que nós possamos estar formando juntos, construindo juntos, planejando juntos. Nós discutimos hoje, amanhã inteiro o quê, Roberto? A inteligência? O catador, o catador tem inteligência, o catador pensa, o catador, ele se candidata a deputado federal, a vereador, a conselho federal, não se candidata. Então, o catador pensa. Então, é necessário todos pararem para discutir que antes de sermos catador, nós somos seres humanos e nós somos seres pensantes. Nós não precisamos que alguém pense por nós, nós temos que pensar juntos, construir por nós o quê? vamos construir juntos e se não amanhã, enfim, aí você chega com essa mesma mentalidade de que você sabe mais, você pode mais, aliás, você não está nem pensando sem dinheiro mais. Às vezes, o dinheiro não pesa muito. O que pesa muito é o grau de conceituação que está sendo criado em cima de um produto. É um produto e é um produto que dá dinheiro e que não está sendo explorado. Nada, nada, nada desse produto, nada. e nós estamos pensando um nele zero. Percebe? Então, eu trago mais uma reflexão, Flávia, né? Flávia, por quê? Porque essa reflexão, ela vem em cima exatamente da homenagem dessa semana do lixo zero. Como é que eu estou pensando no lixo zero se eu não conseguir nem discutir que esse lixo ele é um produto e que esse produto ele gera renda e que essa renda vai mexer na economia do país. e outra coisa é que o nosso trabalho faz com que a gente descolua o meio ambiente portanto, nós temos o direito também de cobrar que somos seres pensantes que nos preocupamos com o meio ambiente que somos nós que estamos retirando um produto que é obrigação do município tirar e que está contaminando o solo e está contaminando o ar e o município não está fazendo isso e nem está pagando para nós fazermos nós fazemos de graça olha só a ironia nós fazemos de graça e a gente vai pensar em discutir com eles ainda dizem que nós não sabemos falar né Helena? aí gente isso tudo é um visgaste para quem está discutindo isso há um mês está maravilha há um ano está sensacional mas para quem está discutindo isso há 19 anos é uma vergonha é uma vergonha tá bom? então como catadora como tudo que nós já nos propusemos a ser que nós já estudamos um bocado nós estamos aqui justamente para poder mostrar que lixo zero pode acontecer sim no momento que a sociedade sentar e parar para entender toda essa confusão que nós estamos metindo que não é tão complicado tem lixo para todo mundo é só saber que o lixo vai enterrar mas a reciclagem precisa ser recuperada eu acho que é muito sério isso nós catadores catadores aqui presentes catadores do Brasil inteiro hoje o movimento nosso catadores conta com conta hoje com um catarço de 8.500 catadores dentro do nosso coletivo de dados e a gente tem todo um monitoramento desses trabalhadores falando de monitoramento de números etc etc nós tivemos o nosso primeiro documento oficial que trata de números relacionados catadores de forma oficial de uma empresa de renome que fez esse todo para nós que é esse nosso anuário da reciclagem que é um projeto na verdade de uma empresa que a gente chama empresa de impacto social que essa empresa se chama Circus que é uma empresa que na verdade ela desenvolve trabalhos vamos falar isso no dia do condomínio é uma empresa que desenvolve trabalhos com grandes geradores condomínios junto com os catadores com sociedade junto com os catadores e 50% dos lucros dessa empresa voltam para a cadeia da reciclagem para os catadores então esse é um outro modelo que a gente tem também de negócio então a gente tem vários tipos de modelos e a gente está testando também hoje nós estamos sendo audaciosos em testar modelos de negócio que para nós antigamente era muito difícil de engolir hoje a gente está engolindo vamos lá vamos testar então a gente está testando alguns modelos inclusive de parceria privada com cooperativas para acelerar os negócios nas cooperativas e enfim tem muita coisa e nós estamos abertos Flávia Flávia Friderico estão muito abertos e outros os catadores estão muito abertos para serem parceiros e para fazerem novas parcerias dentro desse mercado da reciclagem como é que acontece todas essas empresas são signatárias do acordo setorial de embalagens então elas participam de um movimento maior que é um movimento que é chamado coalizão embalagens que é um grupo de mais ou menos 3.500 empresas que são as signatárias do acordo setorial de embalagens dentro desse acordo setorial dessa coalizão foi estabelecida as regras de como trabalhar que tipo de apoio e o nível de investimento que cada empresa tem que fazer e aí as empresas para cumprir com essas obrigações da coalizão elas optam e elas colocam aí no mercado e elas destinam o investimento de acordo com essa responsabilidade então aí é uma decisão a plataforma ela é aberta a esse ponto e ela deixa a responsabilidade da definição do investimento da própria empresa de apoio pela responsabilidade normalmente isso é baseado em quantidade de embalagens então se a empresa coloca mais embalagens ela tem que comprovar uma recuperação maior de embalagens mas ela só para o seu dinheiro ou ela se envolve? não ela faz parte da elaboração quando eu digo assim que toda ela nasceu a plataforma nasceu do trabalho que a Coca-Cola fazia que a Deve fazia também eram trabalhos onde as empresas tinham dentro da sua área de meio ambiente sustentabilidade pessoas envolvidas com isso não necessariamente eram essas pessoas que executavam normalmente contratavam outras mas elas participavam do desenho desse programa e da mesma maneira isso continua acontecendo então todas essas empresas elas participam sim com o investimento mas elas também participam com a inteligência com a questão e aí não são as empresas fazendo o desenho são as empresas junto com a ANCAT junto com os catadores então enquanto a Luísa comentou chama a gente porque a gente pensa isso a gente faz porque realmente é é a sociedade é a sociedade é a sociedade escolas é o governo sociedade empresários catadores é a própria política nacional que fala isso não é? Exato a política é a responsabilidade compartilhada através dessa união do setor privado com as iniciativas sociais a sociedade a gente busca fazer esse contato com a sociedade então a gente busca contato com as prefeituras mas algumas discussões por exemplo como a educação ambiental que eu acho que o que você fala é sobre a questão da educação ambiental que seria mais um trabalho que os catadores que realizam deveria ser reponerado e que isso não é e aí assim essa educação ela acontece né nas iniciativas menores a relação com as escolas a relação mesmo com empresas privadas seja banco ou seja mesmo do estado por exemplo escritório né o jurídico mesmo então existe essa existe esse trabalho existe essa relação e quando o material chega na cooperativa é outra qualidade é outro trabalho porque em muitas que a gente trabalha é importante falar isso aqui também né peça licença aí aos catadores e aos catadores que em muitos lugares o material ele chega horrível rejeito chega bicho então assim eu acho que essa questão de discutir o que é bicho zero o que é material é muito importante e ela é fundamental e reconhecer que verdadeiramente o que nós produzimos e as vezes nós preparamos mas quando faz o caminhão compactador ele junta tudo a gente não sabe o que chega a gente sabe o que chega na cooperativa né o que é operado sabe o que chega nas cooperativas mas essa é a importância da educação ambiental que é um trabalho que é um trabalho que deveria ser feito pelo próprio estado né nas escolas de educação mesmo né e isso é fundamental e essas parcerias por exemplo que com relação aos grandes geradores mesmo os condomínios que aqui em São Paulo por exemplo a gente vê muitos condomínios em vez de separar o material para destinar as cooperativas separa para atender para pagar a conta de água de luz e condomínio e o que que chega lá nas cooperativas então acho que é muito importante a gente saber que isso também acontece né e como que a gente pode solucionar isso e entender que essa grande São Paulo é outra coisa que a gente tem que parar e debruçar para poder ver como que a gente pode contribuir contra os tratadores aqui que é uma outra relação quando a gente vai para cidades menores né então só um pouco a contribuição só para entender o técnico ele tem a função de fazer toda a formação lá tem itens todos é isso vocês fazem de tudo é que vocês têm de tudo quase quase tudo contra a militar de gestão de pessoas precificação tudo é com vocês consegue então a gente faz uma assessoria técnica de ajudar com que as cooperadas ou a cooperativa ou a diretoria possa se envolver esse trabalho administrativo por exemplo as vezes a gente não tem chega não tem faz a venda do material mas esse material ele não está anotado então a gente consegue fazer uma família orientar você perdeu esse campo essa quantidade de vida esse é o valor e vocês devem decidir todo o modelo de gestão é importante nós entendermos que a coleta seletiva sem tratador é lixo é simples faça um estudo que dá roteiros de coleta feito por nós e coleta feito pelas empresas privadas pelas concessionárias as concessionárias simplesmente elas querem cumprir o seu roteiro agora nós tratadores nós sabemos conversar com a comunidade devem solicitar o que eles devem separar o que eles não devem separar e acho que tem uma outra questão também importante nesse tema que a questão do Luiz quiseram para a gente tratar também que é muito importante e isso é um tema que a gente vai ter que esmiuçar em cima disso nós quando nós comprometemos em fazer a coleta seletiva nós fazemos a coleta seletiva com o todo e aí hoje a gente tem muitos materiais recicláveis que não tem potencial de reciclabilidade e tem muitas empresas que estão aí dizendo já que se não tem o potencial de reciclabilidade já está pensando em novas tecnologias e as novas tecnologias a gente já sabe quais são então assim e e se as novas tecnologias ganharem força não vai ter como nós fugir dessa história porque entre jogar para o atelo sanitário e usar uma nova tecnologia e os catadores ganhar por um esforço que eles fazem que fica encalhado na cooperativa logicamente que eles vão fazer negócio com isso então é um debate também que a gente precisa conversar vai ter que começar a aprofundar então é um tema delicado mas eu acho que é um tema que tem que ser inclusive eu não vi esse tema na pauta a gente tirou esse tema não é tão complexo ainda mas a gente está trazendo o manifesto a primeira vez a gente está junto por uma iniciativa de várias entidades metalistas para a saúde os catadores o ministério público as defensorias estamos precisamos um esforço de pesquisar e elaborar um documento que a gente possa começar a discutir essa questão da incineração do lixo então achando muito difícil essa coisa de reciclar ter que fazer investimento e vem outras empresas oferecendo tecnologias que a gente sabe que não são não são sustentáveis não são limpas são tecnologias sucateadas que vem de outros países que estão chegando aqui no Brasil com um formato de tecnologia limpa então tudo isso que a gente está falando de reciclagem da inclusão social ela corre risco de competir com essas tecnologias sucidas então a gente já faz esse lançamento do manifesto para a gente começar a fazer esse debate e poder esclarecer a população de que de não cair nesse ponto de fada de que queimar luxo é bom é sustentável porque não é a gente de jogar o leite para baixo para a terra eles querem jogar para cima para o ar a gente sabe que isso vai impactar nas próximas gerações isso vai impactar no meio ambiente e vai impactar também na geração de renda e nessa cadeia produtiva que gera riqueza e para isso que é a cadeia produtiva da reciclagem é o manifesto .recito0.org.br vocês podem entrar lá e baixar o PDF que são argumentos jurídicos argumentos científicos e argumentos sociais contra essa questão da incineração é sim o manifesto aqui na semana lixo zero ele é grande eu acho que é importante a gente entender o porquê não da incineração e aí a gente trouxe uma fala mais próxima para a sociedade também entender existe ainda uma discussão muito séria as pessoas que são a favor as pessoas que são contra a gente sabe que tem alguns resíduos que precisam alguns resíduos que realmente essa é a única forma hoje então a gente foi até visitar o resíduo de saúde é um resíduo perigoso então esse é o resíduo que pode ser destinado para isso mas a gente não está falando do resíduo sólido urbano quando a gente fala o que é incineração quais são os riscos da incineração quando a gente fala de incineração não o que a gente está falando de não incineração tá então está aqui é manifesto ponto resíduo zero ponto org ponto d Obrigado.